Absolutamente do nada, do nadão mesmo, a Lucasfilm anunciou a sua nova série animada. Na verdade, é uma série animada, mas é uma coisa mais contida. Lembra de Tales of the Jedi, ou Conto do Jedi? Uma série lá no Disney+, seis episódios, dois personagens, né? Três episódios pro Dukan, três episódios pra Soka. Nós fizemos a cobertura da série aqui no canal também. Separamos em dois vídeos, um pra cada arco. Vou deixar aqui no card caso você queira ver. Então, lembra dessa série? Basicamente, a Lucasfilm anunciou o contraponto dessa série, Tales of the Empire, ou Contos do Império. Os caras não só anunciaram a data, quantos episódios vão ser, como também esse pôster lindíssimo. Então, vamos lá. Tales of the Empire, ou Contos do Império. É uma série animada de Star Wars que vai estrear lá no Disney+, com seis episódios também, igual Contos Jedi. E essa temporada vai ser focada em duas personagens. Então, seis episódios, três pra cada. Uma delas é a Morgan Elsbeth. Lembra da Morgan? Lá de The Mandalorian, lá de Ahsoka. E também temos a Padawan Berries Off. Sim, focada nas duas. Tipo assim, o lado sombrio e as duas dentro do Império, no lado sombrio, sabe? Uma como uma irmã da noite, outra como uma... Pera aí que a gente já vai comentar sobre isso, porque a gente vai destrinchar o trailer aqui ainda nesse vídeo. Então, a Lucasfilm anunciou que eles vão lançar essa primeira temporada de uma vez só, com seis episódios, dia 4 de maio, que é o dia de Star Wars, né? Que é May the 4th. Então, basicamente isso. Igual eles fizeram com Tales of the Jedi mesmo. E vale lembrar que Tales of the Jedi já foi renovada. Na Celebration, o Filone falou que vai ter uma segunda temporada, então vamos esperar que essa Tales of the Empire também tenha uma segunda temporada. Assim, nem saiu a primeira ainda, mas eu já quero a segunda. Vamos dar uma analisada no trailer juntos. Tem muita coisa pra gente conversar. Papo 10 mesmo. Deixa o like no vídeo já, tá? Não esquece. É nóis. Vamos pra análise. E o trailer já começa nessa visão lindíssima. Temos a Morgan Elsbeth, magistrada, que a gente viu em The Mandalorian, em Ahsoka também, com a sua lança de Beskar, que eu espero muito, na verdade, que essa série pelo menos explique. Porque, bom, é uma lança de Beskar, não é pouca coisa. Então, ela está com o Tron, olhando pra Star Destroyers, assim. Eles estão em Kalodan, aparentemente. Lembra da segunda temporada de The Mandalorian, quando a Ahsoka surge, né? Em live action, em Kalodan, no planeta Corvus, né? Kalodan é a cidade. Eu acho que eles estão nesse lugar. Vale lembrar que lá em The Mandalorian, a Ahsoka fala que a magistrada destruiu o planeta pegando recurso pro Tron. E eu espero que essa série mostre um pouco mais isso, né? Tipo, o que ela estava fazendo para o Tron todo esse período, assim, algo do tipo. Mas aqui ele já começa a falar um negócio interessante, ó. Por que você está procurando favor imperial, né? Tipo, um apreço imperial. O Tron mais novo, né? Obviamente. Hmm, Datomir, ó. Ela fala, years ago, meu povo foi destruído. Há anos atrás, meu povo foi inteiro destruído. Aqui, ó, dá pra gente ver os droids, né? Tanto droids B1 e B2, atacando Datomir, atacando as Irmãs da Noite, como a gente viu lá em Clone Wars, lembra? Tem o Massacre das Irmãs da Noite. Isso já tinha sido confirmado, obviamente, em Ahsoka e também em The Mandalorian, nos textos ali do databank oficial, que a Morgan Elsbeth era uma irmã da noite que sobreviveu ao Massacre de Datomir. O que foi esse Massacre, né? Basicamente, a Ventress tenta matar o Dukan, que ele tenta matar ela primeiro, depois ela se alia às Irmãs da Noite, que é o povo original dela. Elas tentam matar o Dukan. E o Sidious, que não é bobo nem nada e sabe que as Irmãs da Noite são poderosas, ele vira e fala, mano, quer saber? Joga tudo que a gente tem aí e vamos lá matar essas bruxas. Então ele joga o seu exército de droids, manda o Dukan e também manda o Grievous. E bom, temos o Massacre das Irmãs da Noite, sobrando ali pouquíssimas sobreviventes, como a Merin, lá do Fallen Order e do Survivor, a própria Ventress e também temos a Morgan Elsbeth. Essa nova fase de Star Wars que nós estamos no momento, eles estão deixando bem claro o quanto as Irmãs da Noite são importantes para o que é que eles estejam fazendo, sabe? É uma correção histórica bem interessante, porque lá em Clone Wars elas aparecem até que pouco, mas dava para ver que tinha mais alguma coisa ali já. Por exemplo, lembro no quadrinho Maul, filho de Datomir, que o Palpatine fala claramente, além dele sequestrar o Maul, que era filho da Mãe Tausin, ele fala claramente que a Mãe Tausin, principalmente, era uma oponente digna para ele, no sentido de poderzinho mesmo. Ou seja, eles estão mostrando para a gente que as Irmãs da Noite têm uma história parecida com os Jedi, nesse sentido, mas que elas também são importantes para esse momento, tanto, esse momento não, esse momento dentro do cano, nesse momento em Star Wars, sabe? Certo. Aí ela com a Irmã da Noite. Ó, isso aqui tem um momento aqui, ó, que é Calodon. Claramente é Calodon. Claramente é... Ela devastando lá o que ela... O que é que ela esteja fazendo, sabe? Minha raiva me deu força, porque assim, Clóber, É essa força que eu ofereço para o Império. É essa força que eu ofereço para o Império. 4 de Maio. Quarta Irmã. Ó, vamos lá. A Quarta Irmã apareceu, tipo, a gente viu ela a primeira vez, na série do Obi-Wan. Ela já tinha sido mencionada, tal, todo mundo sabia que existia uma Quarta Irmã, mas eles não tinham trabalhado a personagem ainda. Olha que interessante. Aqui, atrás dela, temos os guardas de Kuru-san, sabe? Tipo, o Comandante Fox, tal. Eles são guardas de Kuru-san. Então, eles estão na prisão. A gente já vai ver o porquê, né? O que eles estão pegando. Mas isso aqui é Kuru-san. Aqui, ó. Eu venho aqui, é... Atrás de você, né, Berris? Com uma oportunidade. Sim, Berris Off. Cara, assim, o Filone, ele tá sendo muito sacana. Muito sacana. Berris Off, galera. Lembra? A gente comenta muito aqui no canal, né? Lembra aquele arco onde a Ahsoka sai da Ordem Jedi em Clone Wars? A Berris foi quem armou pra ela, né? A Berris explodiu ali o hangar do templo Jedi e armou pra Ahsoka. E a República e o Jedi caíram no bait. Ela foi julgada. O Tarkin queria sentenciá-la à morte, lembra? É bizarríssimo esse arco. E a Berris foi presa. O Anakin descobriu que foi ela. Deu ali uma troca de sabres nela, tal. E ela foi presa. Faz sentido a Berris ser uma Inquisidora? É algo que todo mundo pede há anos. Porque a Berris explode o hangar do templo Jedi já contra os Jedi. É um jeito que ela achou pra falar, pra ser contra, na verdade, o jeito que os Jedi estavam nas Guerras Clônicas. Onde ela fala que os Jedi perderam seu propósito e, bom, viraram senhores de guerra. Então, assim, é muito emocionante ver o que vai acontecer com a Berris finalmente, depois de, sei lá, 15 anos. A gente não sabe o que aconteceu com a Berris todo esse tempo. Mais de 15 anos, na verdade. Mas ela ser uma Inquisidora era bem óbvio, by the way. Não estou reclamando, tá? Aqui é interessante. O Clone Trooper tá falando, né? Fique feliz que você não é uma Jedi, senão a gente teria que, né, matar você. Olha essas armaduras. Parece as armaduras de Stormtroopers de Elite que a gente vê na primeira temporada de The Bad Batch. Vamos lá, contexto. Na primeira temporada de The Bad Batch, eles começam a fazer a transição ali, né, de Clone Troopers para Stormtroopers alistados. E uma dessas movimentações é criar um grupo de Elite de Stormtroopers, que tinha até o Crosshair liderando e tal. Só que aqui eles são Clone Troopers mesmo. Só que a armadura é bem parecida, ou seja, eu acho que são Stormtroopers, Clone Troopers, no caso, de Elite, antes de fazer essa transição de Stormtroopers clones, né, para Stormtroopers alistados. Já falei que a gente tá em Kurosan, né, provavelmente. Cara, que arma bonita, né? Interessante. Aqui é durante o ataque a Datomir. Provavelmente ela lutou para defender as suas irmãs. Aqui é a Calodan, ela mais velha, com a lança de Beskar, que eu quero muito saber como foi isso. Grande Inquisidor com a Berra. Qual que é a parada? Vamos lá. O que é importante mencionar aqui. O Grande Inquisidor, ele ficou responsável por mentorar os Inquisidores. Pensa assim, quem manda nos Inquisidores, né? O Vader e o Sidious. E aí, tipo, o segundo no comando... Na verdade, é mais o Vader, o Sidious não tá nem aí, mas o segundo barra terceiro no comando é o Grande Inquisidor. E o papel dele e do Darth Vader era justamente treinar os Inquisidores durante um bom período de tempo. E como a gente tá bem na viradinha de República pro Império, faz sentido ele fazer esse papel de mentor. Nos quadrinhos do Vader, da primeira fase ali, do Charles Soule, que é bem nessa virada também, tem ali uma sessão de treino bem porradaria entre o Vader e os Inquisidores. Então faz sentido, principalmente pela Berra ser bem nova, né? Ser meio que uma padaúra renegada, faz sentido que ele pegue esse papel para treiná-la. Mas é uma coisa que o trailer dá indício também. Aparentemente, ela e a quarta irmã vão ter uma relação meio mestre-aprendiz, o que é um conceito muito interessante se isso for trazido para os Inquisidores, né? É, isso aqui é Calodan. E o Wing, né? Deve ser o líder. Olha que interessante essas roupinhas aqui atrás. Parece roupinha da Nova República, não parece, não? A gente viu lá em The Mandalorian também. Será que aqui eles já estão confrontando a Morgan e a Nova República já está no meio disso? Porque ela vai liderar a cidade, né? Interessante. Aqui, ó, a Morgan lutou contra o Grievous. O Grievous foi um dos principais agentes nessa batalha contra as Irmãs da Verde. Qual que é a parada? Uma coisa que é interessante mencionar. As Irmãs da Noite, elas são bruxas do lado sombrio e tal, mas nem todas têm poderes, entende? A Maintausen, a Merin, a Ventress. O que eles estão mostrando para a gente, o que eles mostraram para a gente, na verdade, em Ahsoka, é que a Morgan, ela era meio que irmã da noite daquelas Minions, sabe? Que eram mais ninjas, com armas de plasma e tal. No caso aqui, ela está com uma arma energizada. Não sei se eles vão mostrar ela com poderes mesmo, mas basicamente ela vai ser meio que uma ninja ali das Irmãs da Noite, não poderes, assim, como a Maintausen. Aqui que eu falei para vocês, ó. Aqui é a Quarta Irmã... Deixa eu sumir aqui, peraí. Aqui, ó, eu sumi para mostrar para vocês. Aqui é a Quarta Irmã lutando com o que parece ser uma Jedi. Então, basicamente, são os Inquisidores lutando contra um Jedi sobrevivente e tal, fazendo a função deles. Aqui é a Barry escorrendo em direção a ela. Entende como está uma coisa meio mestre-aprendiz? Não sei se essa daqui é a Luminar, acredito que não. Seria interessante se fosse, na verdade. O que a gente sabe sobre a Luminara, né, que era a mestre da Barry, na parte Jedi, ela estava em Kashyyyk, lá na Vingança do Sith, quando eles dão a Ordem em 66. Então, ela foi capturada, provavelmente, em Kashyyyk. A gente sabe que ela foi capturada, né, até porque em Rebels, eles usam o corpo dela para atrair outro Jedi, mas acho que não é a Luminara. Mas, enfim, tem uma situação meio mestre-aprendiz aqui no meu ponto de vista. Aqui, ó, não, não, acho que não é, não. Ó, a Barry está aqui no fundinho, ó. Interessante, né? Então, isso aqui é alguém brilhando, lutando contra uns droides B2, mano. Que parada foi essa? Será que é a Morgan? Será que é a Soca? Não sei que parada é essa, não. Enfim. Isso é interessantíssimo, né? No livro Rise of the Red Blade, onde a gente vê a história ali de uma Inquisidora entrando para os Inquisidores e tal, eles não falam exatamente sobre isso, sobre um dos testes dos Inquisidores é você matar outro Jedi sobrevente, porque aí, bom, você matou outro Jedi, então você realmente entrou para o lado sombrio. Não acho que isso seja algo obrigatório. Por exemplo, a gente viu lá no Fallen Order, né? Como que a segunda irmã entrou para os Inquisidores. Não tem esse teste. Talvez seja algo relacionado a personagens específicos. Eu acho que não é nada obrigatório. Mas é um bom jeito de você inserir os Inquisidores, né? Uma porradaria franca. É hora de vocês conhecerem o novo mestre de vocês. Fica atento. Já sabemos quem é o novo mestre. Aqui, ó. Vê se não tem. Vê se eu tô maluco. Vocês podem comentar aí se eu tô maluco. Mas vê se não tem uma vibe meio mestre aprendiz aqui, cara. Não sei. É, acho que eu tô maluco mesmo. É só porque ela é menor que a quarta irmã. Eu tô imaginando isso. Mas olha só que interessante. Elas estão vendo o novo mestre chegando. O novo mestre é ninguém menos que Anakin Skywalker barra Darth Vader. Não sei se a Ventress vai sentir isso. Seria interessante, né? Ela sentir que o Anakin tá ali. O Anakin foi pro lado sombrio. Porque foi o Anakin que prendeu ela. Né? A gente viu lá em Clone Wars. Mas olha só quem tá aqui. Deixa eu sumir de novo pra vocês verem. Olha só quem tá aqui. Aquele inquisidor que a Ahsoka enfrenta lá em Tales of the Jedi. Encontro dos Jedi. E do lado dele temos o nosso humano Marok. Olha só. O Marok lá da série da Ahsoka. Que é o inquisidor aleatório que ninguém sabia qual era dele. Ele já vai ser inserido na série pelo menos de fundo. E que eles vão se ajoelhar ao mestre deles, né? Muito interessante. Interessantíssimo, não é? Muita coisa interessante. Cara, vai ter cobertura aqui no canal? Vai, né? O que vocês acharam do trailer? Comenta aí embaixo. Porque eu hypei horrores. Eu estava na academia, inclusive, quando saiu esse trailer. Eu vim correndo que eu falei, meu Deus do céu, isso aqui... Eu já virei o Tasmanias aí... Girando. Estamos vencendo, né? Aparentemente. É só vitórias. Interessante. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. O que você achou do trailer de Tales of the Empire? Comenta aí. Agora eu jogo pra vocês. Vocês curtiram o trailer? Vocês não curtiram? Vocês riparam? Porque como eu falei na análise, eu hypei muito chapa. Assim, estratosfericamente. Sendo bem sincero. Eu vou pedir pra você deixar um like no vídeo caso você tenha curtido. Eu fiz esse vídeo em tempo recorde e eu acho que ficou até interessante, né? Se você achou interessante, deixa um like e se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Por favor, se inscreve, tá? Tem muita gente perdendo a inscrição, não sei porquê. Então vê se você tá inscrito. E se você não tiver, se inscreve. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Recomendo que você me siga por lá, porque é lá que eu dou uma surtadinha primeiro. E também aviso quando eu tenho vídeo novo. No caso, eu avisei desse vídeo aqui e lá. Porque o YouTube às vezes dá uma vacilada, né? Enfim. Não esquece de comentar o que você achou do trailer. E sim, vamos fazer análise dos episódios quando sair lá dia 4 de maio. Eu acho que eu vou fazer igual o Tales of the Jedi, assim, já que são dois arcos, né? Três episódios pra cada personagem. Acho que eu vou fazer um vídeo pra cada arco, assim. Vão sair dois vídeos da série. Enfim. Interessante, né? Donadão, assim. É nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri